Tem amores na vida Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou te amo, falou que acabou O nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que cê liga um forço, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça E até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou te amo, falou que acabou O nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga o forço, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Cê é banda Maringá Vem chegando mais sucesso Cê é banda Maringá Eu vou saber notícia a mim em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícia minha Vai curtir cada história da minha volta por cima Vem! Só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, tentando te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, ai vai chorar, ai vai chorar Vem! Vem! Tu vai chorar, ai vai chorar, ai vai chorar Cê é banda Maringá Estourou menino Dê vai saber notícia a mim em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícia minha Vai curtir cada história da minha volta por cima Só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, tentando te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, ai vai chorar, ai vai chorar Vem! Vem! Cê vai chorar, ai vai chorar, ai vai chorar Cê vai chorar, ai vai chorar, ai vai chorar Cê vai chorar, ai vai chorar, ai vai chorar Cê é banda Maringá Por favor, pensa na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Esse término recente Você segue sua vida e tá feliz em mim É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente já tem tantos planos Não me fala que é engano É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente já tem tantos planos Não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija, por favor, não ama Por favor, não transa Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija, por favor, não ama Por favor, não transa Por favor, pensa na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Esse término recente Você segue sua vida e tá feliz em mim É que eu te amo tanto É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente já tem tantos planos Não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija, por favor, não ama Por favor, não transa Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija, por favor, não ama Por favor, não transa Estouro, neném Seu tempo é a minha O relacionamento é bem boa Não sabe se quer ir ou ficar E gira minha cabeça ao contrário Mas como eu saio Se ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus, vai, vai Mas se não fosse aquele love Love só na boa que a gente faz Eu já teria dado tchau Eu já teria dado tchau Adeus, vai, vai Mas se não fosse aquele love Love só na boa que a gente faz E me faz voltar atrás Briga comigo, faz confusão Nada termina sem explicação Seu temperamento é vitoral Não sabe se cair ou ficar E gira minha cabeça ao contrário Mas como eu saio Se ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus, vai, vai Mas se não fosse aquele love Love só na boa que a gente faz Eu já teria dado tchau Eu já teria dado tchau Adeus, vai, vai Mas se não fosse aquele love Love só na boa que a gente faz E me faz voltar atrás Cadê o amor Se não vai me dar um a outro Se não vai me dar um a outro Banda Marigat E para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim Pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo que eu recebendo Cadê o amor Se não vai me dar um a outro Se não vai me dar um a outro Cadê o amor E se não vai me dar um a outro Ficar sofrendo Não sei louco E para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não vai me dar um a outro Porque não tá dando pra mim Pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo que eu recebendo Cadê o amor Se não vai me dar um a outro Se não vai me dar um a outro Se não vai me dar um a outro Cadê o amor E se não vai me dar um a outro Se não vai me dar um a outro Ficar sofrendo Eu sou louco Banda Maringá Banda Maringá Segura o foguete Segura o foguete Segura o foguete E vem comigo, patigão Simbora, nenê Eu não vou me envolver Tem cara de que vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só um rolê Mas pensa num rolê Que beija bem faz gostoso Nunca me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Dá vontade de morder Apertar, levar Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vem, vem, Lucas Eu não vou me envolver Tem cara de que vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só um rolê Mas pensa num rolê Que beija bem faz gostoso No que me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa, vontade de morder Apertar, levar pra casa esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada, dá vontade de morder Apertar, levar pra casa, vontade de morder Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada, dá vontade de morder Apertar, levar pra casa, dá vontade de morder Apertar, levar esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de poder Apertar, levar pra casa Dá vontade de poder Apertar, levar pra casa É banda Maringá Ao vivo pra você Fala, fala pra esse cara Que sua perna não moveia mais Na hora do prazer Fala, não poupa as palavras Joga na cara que na cama Ele não vai te satisfazer E só eu Tenho a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa trança perigosa Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não chupa direito Não puxa o teu cabelo e nem te dá tapão Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não chupa direito Ele não puxa o teu cabelo e nem te dá tapão Vem! Fala, fala pra esse cara Que sua perna não moveia mais Na hora do prazer Fala, não poupa as palavras Fala, não poupa as palavras Joga na cara que na cama Ele não vai te satisfazer E só eu Tenho a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tô viciada nessa trança perigosa Ai, 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 ai Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não chupa direito Não puxa o teu cabelo e nem te dá tapão Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não chupa direito Não puxa o teu cabelo e nem te dá tapão Ele não te merece não, ele não te merece não Ele não chupa direito, não puxa o teu cabelo e nem te dá da mão Chegando mais sucesso menino, isso é banda marinha Sinto saudade do seu corpo nu, no espelho Com seu beijo, com sabor de babalo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminá-lo Mas se quiser, amiga, é nele ainda hoje Dá tempo, aperta o passo no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Sinto saudade do seu corpo nu, no espelho Com seu beijo, com sabor de babalo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminá-lo Mas se quiser, amiga, é nele ainda hoje Dá tempo, aperta o passo no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Se ele te ligar, cê faz com o doce Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro golpe na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo um tarcísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tô me encana na minha goela Vontade de ligar Mas eu vou guiar de toda a vida dela Só resta proteção de tela E tô me encana na minha goela Se que Sem nota Maricar Vem comigo Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro golpe na bebida E sem nota Embriagado Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo um tarcísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tô me encana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas eu vou guiar de toda a vida dela Só resta proteção de tela Só resta proteção de tela E tô me encana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas eu vou guiar de toda a vida dela Só resta proteção de tela E tô me encana na minha goela Vá! Banda Maricar Tô me sentindo carente Tu nunca mais me levou Aqui saudade da gente Nunca se importa no terror Saudade da Ficar na malvada Da acertada malvada Gostozinha demais Saudade da tua voz saliente Falando inocente Bota, 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 vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de malrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de malrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Isso é Banda Maricar Tô me sentindo carente, tu nunca mais me ligou Aqui saudade da gente, no quarto bota no terror Saudade da rica da malvada, da assentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Bota, 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 bate Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvinho você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga com esse olhar de bigosa Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvinho você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga com esse olhar de bigosa Segura o foguete Oi bebê, me diz onde senta que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você E como a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer o que você sabe fazer Tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois joga a lota Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, galopa, 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 galopa É bom da maringa Galopa, 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 galopa Oi bebê, me diz onde senta que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você E como a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer o que você sabe fazer Tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, galopa, 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 galopa Vem, vem, vem Galopa, 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 galopa Cê é banda marinha Galopa, galopa, galopa Galopa, 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 galopa Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Minha ponta fraca, eu sou vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama aqui Eu vou te amar Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você 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 Sucesso Sucesso! Banda Maringá Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraca, eu sou vozinha no ouvido Vai beber Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama que eu vou te amar Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Me chama pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Segura o foguete Levanta o acelo, fala a bota que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo o canto A humildade, a disciplina, nos irmãos do mar de Deus Eu tenho a senha, meu cavalo já já pronto em cima do céu Eu mostro que mereço meu café Eu vou, eu vou, tá lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal, uma galera, irmã Quem gostar de comer água, tá em braço, me espera Mas eu tô perdido na chuva de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume Que é minha sinha, minha força, a natureza Eu tenho a senha e a certeza que eu dou conta disso tudo Que é minha sinha e a força, a natureza Eu tenho a senha e com certeza eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, tá lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal, uma galera, irmã Quem gostar de comer água, tá em braço, me espera O pessoal, uma galera, irmã Quem gostar de comer água, tá em braço, me espera Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matur Perto de rodou, aqui não sou ninguém Mas lá no meio, mato, eu sou doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matur Perto de rodou, aqui não sou ninguém Mas lá no meio, mato, eu sou doutor também Essa é banda Maria Essa é a nova história do Brasil, rapaz Bora que essa quer pegar Essa é banda Maria Segura o bugueiro Eu vou tocar forró totalmente diferente Eu vou tocar forró igual o de antigamente Eu vou tocar forró totalmente diferente Eu vou tocar forró igual o de antigamente O palco era uma mesa, salão era o terreno Poeira levantando, tocava o sanfoneiro O palco era uma mesa, salão era o terreno Poeira levantando, tocava o sanfoneiro E tá com o dedo, Zé Tchê que o farró mudou Forró de cabra macho só tem no interior E tá com o dedo, Zé Tchê que o farró mudou Forró de cabra macho só tem no interior Segura o fogueiro Segura o fogueiro Segura o fogueiro O palco era uma mesa, salão era o terreno Poeira levantando, tocava o sanfoneiro E tá com o dedo, Zé Tchê que o farró mudou Forró de cabra macho só tem no interior E tá com o dedo, Zé Tchê que o farró mudou Forró de cabra macho só tem no interior E tá com o dedo, Zé Tchê que o farró mudou Forró de cabra macho só tem no interior E tá com o dedo, Zé Tchê que o farró mudou Forró de cabra macho só tem no interior Segura o foguete Cê é banda Maringá Isso aqui é pra apaixonar os corações Vem comigo Cê é banda Maringá E fica comigo, meu bem E tira deus as mãos E não entrega a solidão, meu bem Porque eu preciso de você Me lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim E meu, meu, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Sol não vai, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais perto pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez E meu, meu, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Sol Isso é banda Maringá O novo estouro do Brasil Segura o foguete Segura o foguete Segura o foguete Isso é banda Maringá Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera E cair na bebedeira Hoje é dia de comer água Dia de balançar Rabar e cair na bagaceira Chama todos com tatim Pra fazer a putaria Hoje é revipzeiro Dia de fazer o dia Dia de virar o letro Dia de beijar Fazer amor! Ela é da bagaceira E além de bonita E além de bonita Gostosa e solteira Isso é banda Maringá Isso é banda Maringá Rapaz! Segura o bebê Vai! Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera E cair na bebedeira Hoje é dia de comer água Dia de balançar água Dia de fazer besteira Chama todos com tatim Pra fazer a putaria Hoje é revipzeiro Dia de fazer Hoje é dia de virar o letro Dia de beijar Fazer amor! Simbora Maringá! 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 Segura! Maringá! 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 Explodiu! Vem com o Lucas Gomes! E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas Chama as amiguinhas Que gostaram da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas Que gostaram da cachorrada Sequência de botadona Na rabada Dessa malvada Sequência de botadona Na rabada Dessa malvada Ela só quer Ela só quer Socadão Sentadinha Rebolada Vai ser Pa, pa, pa Pra nessa malvada Ela só quer Socadão Sentadinha Rebolada Vai ser Pa, pa, pa Pra nessa malvada Isso É banda Banda Maringá! E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas Que gostaram da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas Que gostaram É só sequência De botadona Na rabada Dessa malvada Sequência de botadona Na rabada Ela só quer Socadão Sentadinha Rebolada Vai ser Pa, pa, pa Pá, pa Nessa malvada Ela só quer Socadão Sentadinha Rebolada Vai ser Pa, pa, pa Ela só quer Socadão Sentadinha Rebolada Vai ser Pa, pa, pa Pra nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e revolada Vai ser pá, 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 para essa malvada Segura, cê bota maringá Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das errada Tô botada nas cachorras Tô botada nas cachorras Tô botada nas cachorras Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Vem com a banda maringa Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das errada Tô botada nas cachorras Vai! Vai! Isso é pô da maringa! Carlinhos Produções Segura o foguete Seba na Maringá E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa pra eu avaliar E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende, de quem tá me perguntando Depende, depende, só depende de você Vai! Banda Marinha! E o quê? E quer saber se o papai tem o macete E se tem chance é porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa pra eu avaliar essa bunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende, vai E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, isso é banda maringada Vai Segura o foguete Vai